É aquela estratégia do frete grátis, né? 120 reais com frete grátis. Uhul! 100 reais mais 20 reais de frete. Ah, aí não, né? É só um pouquinho. Vou ter que gastar 20 reais, mas no final das contas é o mesmo valor. E ó, demos 100 e é 110, 120 reais. Fala, Samuel. Pra te inspirar, eu vou te mostrar as minhas metas pessoais aqui que eu tenho em formato de imagem, onde eu coloco num lugar de fácil visualização aqui e eu olho pra ela todos os dias. Olha só. Quando eu abro a porta do meu guarda-roupa, o que eu tenho? Já de cara a data de quando eu quero atingir cada uma dessas metas. Nesse caso aqui é antes de eu completar 31 anos, até 12 de janeiro de 2020. E aí, quais são as tuas? Envia pra mim. Eu botei a princípio sete metas. Aqui eu botei que até 7 de 2020 eu quero quitar algumas dívidas, umas coisinhas, né? Que tem por aí. Aqui eu não botei data porque daí eu quero mais ou menos nesse mesmo período, assim. Por isso que eu não botei data. Então, significa que eu quero investir. Investir em alguma coisa. Aqui embaixo eu botei a manutenção da casa. Não botei data porque tá em andamento, né? Aqui é uma coisinha que eu preciso perder, né? É uns quilinhos. Coisa pouca. Aqui tá a meta da viagem, né? A viagem dos sonhos com a mulher. Que é pra Orlando. Então, eu botei o símbolo aqui de um dos parques de Orlando. E a meta é em outubro de 2020 completar isso aqui, né? Muito importante. Então, eu tenho sete metas de início. Se eu criar mais, eu vou enviando. Mas já dá pra começar. Estamos aqui reunidos pra um avanço, né? No nosso programa de desafios aqui. E eu quero comentar contigo algumas coisas que eu notei quando eu recebi o teu vídeo mostrando as metas. Então, teve algumas metas aqui que tu foi bem específico quando tu falou sobre a casa própria. E aquela imagem ali remete bem a isso, né? As chaves da casa própria com uma data específica. Mas com relação ao peso, tu só tem uma imagem representativa ali. Faltou, assim como nas demais, o quanto tu quer perder de peso. O que seria ideal pra ti perder de peso? Tu se sentiria bem contigo mesmo? Em data ou em números? Em números. Me dê números. Em 15? Em 15. Então, aqui tu pode ser mais específico e colocar 15. Por que tu tá rindo, Sumaão? Não. 15 em quanto tempo? Porque é uma meta desafiadora, mas ao mesmo tempo alcançável. Acho que uns 6 meses. 6 meses. Se tu vê que dá, mas é desafiadora, faltou a data e o peso. Sempre que a gente for estabelecer metas, tem que ser específico. No prazo e na quantidade, quantificar isso. Teve um encontro anterior que a gente falou sobre metas e a gente falou sobre independência financeira, sobre um prazo. E tu falou até ano que vem, né? Eu fico assim, poxa, que ambicioso, ousado, né? Mas é porque eu entendo como independência financeira, quando tu atinge um número que vai trabalhar por ti, pra que tu possa viver dos rendimentos, do juro composto desse valor. E geralmente, quando a gente aplica em renda fixa, a gente consegue obter menos de 1% ao mês. Então, que montante tu precisa ter aplicado em dinheiro pra tu conseguir viver bem de 1% de rendimento ou menos das tuas aplicações? Pra atingir a liberdade financeira no sentido de trabalhar apenas por opção. Porque daquele rendimento dos teus investimentos é que vai trazer o teu sustento. Entendendo um pouco mais esse conceito da liberdade financeira, tu possa rever isso. Porque é um número bem alto pra te conseguir viver desses juros. Então, vamos ser mais específicos aqui nessas metas. Tá aí, gurizada. Primeira venda. O Nintendo Wii, o videogame do meu coração, que tá, infelizmente, parado há mais de 3 meses pela falta de tempo. Vai pra banha. O negócio é chegar ao fim do desafio. Nesse final de semana eu conversei com meus parentes, que é minha mãe, e ela me doou algumas coisas pra me impostar, pra levantar o dinheiro. Ela disse que esse lixo, esse liquidificador ela não tava usando. E daí, não sei se ela acha que ela vai comprar outro, e daí me doou pra mim poder levantar os mil reais. Tá até na caixa. Tá bem novinho mesmo pro liquidificador. Além do liquidificador, deixa eu botar aqui de volta. Ela também me deu um forninho de pizza, que ela não... Nunca usou, na verdade. Um forninho de pizza, bem pequenininho. Mas que já vai servir pra gente também levantar uma graninha. Ele tá novinho. E aí, pessoal, tamo indo ali agora entregar o forninho que a minha mãe doou pra mim fazer o anúncio, né, deu um anúncio ele no Face. E agora tava chegando em casa e recebi uma oferta ali e a gente vai ali entregar o forno agora. Nove horas da noite, mas eu marquei de entregar num lugar público, né, que é sempre o ideal. Lugar público. Então eu marquei no posto de gasolina que tem perto da nossa casa aqui e vamos ali entregar o forno. É complicado filmar as pessoas e filmar escondido também é ruim, porque elas podem ver e achar que é alguma coisa que estão querendo fazer, né, então a gente evita filmar. Já entregamos o forno, tudo certo, não fomos assaltados, tamo vivos. E ó, temos 100 e é 110, 120 reais. Falta pouco, falta pouco. Metade do caminho já andado. Tudo certo com o forninho, valeu? Muito bem, Samuel, acompanhamento semanal. Estamos aqui no parcão da cidade, pegando um ar puro pra falar agora sobre números. Então vamos colocar tudo aí na ponta do lápis. Tu vendeu até uma regata de banda, uma regata usada. Por que tu acha que uma regata, uma roupa usada, vende nos marketplaces gratuitos, do Facebook, no LX da vida? Eu acho que é porque quando tem uma coisa bem específica, assim, ah, é uma banda, daí tem gente que gosta, que nem o cara que comprou. Ele tava vestido com uma camiseta de banda quando eu fui entregar pra ele. Só que ele falou que comprou a regata pra esposa. Então a família gosta da tal da banda lá. Ah, às vezes quando é de marca também, o pessoal compra também, né? Marca ou algum interesse específico vende mais fácil. Mais fácil, bem mais fácil. Que dica que tu pode dar com relação às experiências que tu já teve das tuas primeiras vendas, nesses marketplaces gratuitos, a diferença entre um e outro, qual é o perfil do cliente que tu tem atendido entre um canal e outro? Olha, pelo Face eu percebi que é mais pessoas, como é que eu ia falar, caseiras, assim, tipo, mulheres aposentadas. É sempre mais pessoas assim, sabe? Que estão ali, ah, vou comprar uma coisa hoje. Não sei. É um público mais velho. É, é bem mais velho. A mulher que comprou o biquíni, ela disse assim, ah, eu gosto de comprar, ah, minha filha até não gosta que eu fique comprando, mas eu gosto e azar. Então, o público que tem mais receio de comprar, não conhece muito bem como funciona, o sistema de reputação e prefere fazer um contato via WhatsApp ou via chat para ter aquela experiência de tocar no produto, de a entrega acontecer pessoalmente. Quando eu conversei com ela, assim, quando eu entreguei, ela falou que ela não compra, ela só compra dessa forma, ou é na loja física ou no Face. E como é que tu está se virando com relação às entregas, o frete, esse custo envolvendo a entrega, né? Eu sei que tu tem repassado para os clientes. E como é que está sendo a aceitação disso? O pessoal sempre pergunta assim, ah, tu entrega? Eu disse, não, onde é que tu mora? Daí eu vejo a rota, né? Ah, daqui a 20 quilômetros de distância. Ele disse, olha, eu posso te entregar, mas eu vou te cobrar uma taxinha de 10 reais para, sei lá, desbancar a gasolina. Quando é, então, dentro da tua rota, cobra um valor menor, mas acaba repassando sempre esse custo. Sempre o custo. Da gasolina, do teu combustível até lá. Ou de algum transporte público, se a pessoa não tem um carro, né? Pode utilizar ônibus ou um Uber para fazer essas entregas, mas sempre repassando o valor. Ou, às vezes, também, no forno, eu encaixei o valor no forno. É aquela estratégia do frete grátis, né? É. 120 reais com frete grátis. Uhul! 100 reais mais 20 reais de frete. A pessoa não compra. Aí não, né? É só um pouquinho. Eu vou ter que gastar 20 reais, mas no final das contas é o mesmo valor. Mas, pelo que tu falou, tem alguns ajustes aí que a gente ainda pode fazer para chegar mais rápido nesse resultado. Vamos dar uma volta? Vamos. Então, essa é a hora de colocar tudo na ponta do lápis. Como é que está os teus resultados? O que tu já vendeu até agora? O quanto que falta para chegar na primeira meta dos mil reais? Então, a gente já está registrando lá todas as tuas vendas, né? Inclusive, essa planilha eu vou disponibilizar lá para o pessoal que tem nos acompanhado no grupo do Telegram. O pessoal está bem participativo lá, né? E está, inclusive, já postando os resultados. Está bem bacana. Então, lá no Telegram tem informações privilegiadas para conseguir fazer o acompanhamento passo a passo desse programa, desse desafio. Então, vamos lá. Tu já vendeu até agora uma furadeira, uma torradeira, um biquíni, um mini forno e uma regata. Isso. Então, nessa sequência ali de valores 80, 50, 100, 129, 25, totalizando 384 reais em vendas. Isso significa que ainda faltam 616 reais para bater a meta dos mil. Sim. Então, que ajustes nós precisamos fazer para tu atingir de uma vez essa primeira meta que o objetivo, relembrando, é reunir o valor de capital inicial para a gente começar um negócio online e faturar do zero aos 10 mil reais em oito semanas. Por isso, zero, dez em oito. Por isso, as camisetas aqui para marcar bem o compromisso do desafio. Então, para a gente atingir os 616 que faltam, outras coisas precisam estar anunciadas para essas vendas acontecerem. A gente planilhou também aqui algumas outras coisas que tu tem anunciado, mas ainda não vendeu. São elas um grill no valor de R$119,00, um liquidificador por R$77,00, uma cafeteira no valor de R$59,00, uma impressora no valor de R$129,00 e uma Dolce Gusto, que tu também colocou a venda por R$200,00 e um sapato por R$75,00. Como é que tu fez para precificar esses produtos? Primeiro eu olhei quanto é que vale o novo, né? Ótimo, ótima referência. É que nem a cafeteira, é uma cafeteira pequenininha, então eu não poderia botar ela por R$100,00. Então eu olhei, pá, quanto é que está uma nova? Ah, ela está R$120,00. Então como a gente sabe, né, não é nova, eu botei pela metade do preço. Porque na internet estava variando, tipo, entre R$90,00, R$100,00, R$120,00. Sim. Então, bá, perto de R$90,00, sem chance de colocar, né, porque é nova. Então eu botei R$59,00, acho que foi aí. Então aqui, totalizando os itens ainda não vendidos, tu tem R$659,00 na rua, que vão ser convertidos aí em dinheiro para compor a meta dos mil. Se tu vender tudo que está sendo anunciado, tu bate a meta dos mil, né, porque faltam R$616,00, tem total aqui de R$659,00. Mas a gente precisa pensar o seguinte, nem tudo que a gente anuncia, a gente acaba vendendo, a gente não acerta toda vez o tempo todo. Então o ideal aqui, Samuel, é que tu tenha pelo menos uns 30% a mais de produtos anunciados, de valor a mais do que a meta, por precaução, por uma margem de segurança. Sim. Se não vender um determinado item ou outro, até mesmo no valor que tu espera receber, talvez a outros itens tu tenha que diminuir um pouquinho o preço, pelo menos tu vai ter aquele item um ou dois a mais para compensar e atingir logo a meta dos mil reais. Então isso é algo que a gente pode ajustar ainda. Samuel, o importante é a gente fazer esses ajustes estando em movimento. Empreendedorismo é isso, é uma coisa louca, é muito diferente do que a gente aprende na escola, na faculdade, né, mesmo que tu faça administração, lá tem toda uma teoria, um planejamento que é importante, claro que é, só que tudo muda o tempo todo. E aí se tu espera para deixar tudo bem redondo, aquele planejamento bonito de forças e fraquezas de uma organização e as ameaças e aí tu faz todo aquele PDCA, né, existem tantas teorias da administração, quando tu começa a executar o plano, ele já venceu há mais de ano, né, tudo mudou, o mercado inclusive digital muda o tempo todo, constantemente entra uma nova mídia social, uma nova forma de fazer as coisas online, de fazer negócios, né. Então a gente precisa estar sempre se ajustando, se adequando em movimento, enquanto o carro está rodando. Por isso a gente está fazendo nesse formato de, ok, te dei o primeiro desafio, que é a meta inicial dos mil, mas enquanto isso já vamos trabalhando outras coisas, né. Por exemplo, nós trabalhamos as tuas metas pessoais e também sobre a administração do tempo, porque tu precisa tirar fora, cortar da tua rotina para sobrar um tempo para fazer coisas, né, agregar essa nova rotina de sucesso. E uma das coisas que mais tem o poder de mexer com a nossa mentalidade é a leitura de livros. Num livro o autor consegue colocar muitas vezes a sua essência de vida, os seus pensamentos, como ele fez para atingir o sucesso, ali em poucas páginas. E eu quero te recomendar a leitura de dois livros para te adicionar na tua rotina. Um deles é para mexer mais com a tua mudança sobre educação financeira, sobre uma das metas do desafio que é atingir, né, a liberdade financeira. E para te ter mais clareza sobre isso e quebrar vários paradigmas que a gente tem, que aprende dos próprios pais, né, de que só se tem dinheiro, por exemplo, com muito suor do trabalho. Isso é uma coisa que pode ser quebrada, porque existem formas mais inteligentes de se trabalhar, de forma honesta, né, e conseguir mais resultados com menos esforço. E uma das coisas que nos ajuda a implantar novos chips, chips do sucesso, são livros. Um deles que eu vou te recomendar é o livro Pai Rico e Pai Pobre, famoso. É um dos mais famosos sobre educação financeira, de Robert Kiyosaki, se eu não me engano. E também o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, de Tim Ferriss. Esses dois livros vão mudar completamente a forma como tu enxerga o trabalho e vão te ajudar nessa transformação de mentalidade mesmo, né, de funcionário para empreendedor. Esse jogo de mudança de chave, de mentalidade, ela é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir montar um negócio e manter este negócio a longo prazo, manter um negócio de forma sólida, porque a gente consegue atrelar aos nossos objetivos pessoais. Na verdade, o empreendedorismo está muito mais ligado à mudança da mentalidade do que qualquer outra coisa. A leitura desses dois livros é obrigatória dentro desse desafio. E depois eu quero um resumo dos livros em depoimento para o pessoal acompanhar. Todo mundo está convidado a fazer a leitura. Para incluir dentro da tua rotina e até tu conseguir aproveitar o tempo de deslocamento do teu trabalho, tu pode procurar na versão audiobook desses livros e aí depois fazer o resumo igual para nós aqui, para todos nós que estamos te acompanhando. Valendo nota. E qual é o recado que tu tem para o pessoal que não mexeu em uma palha ainda para fazer o negócio acontecer? Tem que dar o pontapé, a gente tem que andar, porque se a gente ficar deixando para amanhã, é que nem quando a gente fala assim, vai, esse ano passou rápido, né? Daí tu vê se passou mais um ano e tu não fez nada. E esperar começar a fazer alguma coisa, a começar esse negócio, talvez até aproveitar essa oportunidade de entrar com a gente nesse desafio gratuito, disponível para o Brasil inteiro, esperar juntar dinheiro ou sobrar dinheiro, é a mesma coisa que esperar entrar em forma para começar uma academia, para começar a fazer atividade física. Ou lembrar assim, vai, em novembro eu tenho que ir para a academia, em dezembro eu vou para a praia. Tu sabe que não vai dar resultado. O fato de não ter dinheiro sobrando ou estar insatisfeito com a vida que tem hoje deveria ser o maior motivo, a maior motivação das pessoas para entrar de cabeça num desafio como esse. Então por isso eu te convido a se inscrever agora no canal, clica aqui embaixo, se inscreve, nos acompanha, porque toda semana tem um novo desafio para o Samuel e para você aí em casa. Tchau! Tchau! Tchau!